Olá galera, Bini Jean Trader, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, desfazendo ilusões e caindo na real, apresentando mais um vídeo educativo, a importância do ajuste diário nos índices futuros, atenção e aproveitem bem, grande abraço. Olá galera, Bini Jean Trader aqui na área para mais um vídeo educacional, esse vídeo aqui agora ele vai tratar da importância do ajuste diário nos índices futuros, a nossa prioridade aqui dos nossos dia a dia aqui de operação de day trade tem sido mini índice e mini dólar, porém quando a gente fala de mini índices futuros, a gente está falando de commodities, boi gordo, feijão, soja, milho, metais, petróleo, juros futuros, etc, tudo isso são índices futuros e a gente tem aqui a bolsa de mercadoria e índices futuros, junto com a B3 aqui no Brasil. Mercado de renda variável, day trade aqui voltado principalmente para os iniciantes, Bini Jean aqui vai tentar ser didático aqui na explicação, não só do conceito do ajuste que é feito diariamente, e ele serve apenas para aqueles investidores que carregam as suas posições, aqueles que são swing trade dados, carregam a posição de um dia para o outro, e a ideia aqui é desfazer as ilusões e fazer todos os trades iniciantes e alguns iniciados caírem na real, aproveito para pedir para todos que deixem o seu like ao visitar o nosso canal, aos primeiros visitantes se inscrevam no canal, que a gente não está colocando muitos vídeos aqui, a gente prima mais pela qualidade do que pela quantidade, porém os vídeos que são postados aqui são vídeos bem educativos, galera, e a gente tem tentado ser o mais didático possível, ok? Essa figura aqui, ela basicamente quer dizer que a gente tem que manter um espírito de sniper, espírito de paciência, que a gente reflete aqui no próximo vídeo. Por gentileza, deixem o like em vocês, que ele é muito importante para a sobrevivência e permanência do nosso canal aqui, galera, ok? Vamos ver essa ilustração aqui, que ela fala bastante coisa. Essa ilustração aqui, galera, o que ela quer dizer? Basicamente, a gente tem aqui embaixo um universo de iniciantes, de candidatos a traders, e até alguns iniciados que já estão aí há um ano, um ano e meio, tentando serem um trader profissional de sucesso, ok? E essas escadas aqui basicamente simbolizam os seus setups, as suas estratégias e principalmente o seu comportamental, ok? Onde uma grande minoria consegue evoluir nessa sua escada e conseguir galgar um lugar ao sol aqui de sucesso, ok? E se tornando um trader profissional de sucesso. Repito, isso está didaticamente explicado no vídeo, os três pilares de sobrevivência para traders, e para ser um profissional de sucesso, em qualquer profissão, seja ela um artista, um engenheiro, uma enfermeira, um mecânico, um enfermeiro, um policial, um advogado, um arquiteto, qualquer coisa que o valha, a gente tem que estudar muito, ou seja, tem que encarar a profissão com o cuidado que ela exige. E a profissão de trader não é diferente. A gente não vai perder muito tempo nisso, nisso aqui, porque esse vídeo, ele fala disso, né? E o espírito sniper, que é a paciência, ela é precisa em qualquer, vamos dizer, atividade das nossas vidas, ok? Isso é um combustível muito importante. E o setup e a estratégia, idem, misturado com paciência. Existe um outro vídeo, denominado o setup sniper 382, explicado didaticamente, que está postado aqui no canal do Biridin Trader, no YouTube, né? Que ele fala do setup, que é o carro-chefe, a bússola do Biridin Trader aqui no dia a dia dele, nas operações diárias de intraday. E estratégia, também é muito importante. Não confundir setup com estratégia. Setup tem a ver com plataforma, setup de hardware, no caso, né? Setup de software, tempos gráficos, médias móveis, indicadores, tricks, IFR, VWAP, banda de bóloga, etc. Isso é setup. A estratégia tem mais a ver com o modus operandi, né? O Biridin tem por estratégia, pelo menos meia hora antes de começar o seu dia aqui, nas 9 horas da manhã, no mercado de índices futuros, de se postar, de dar uma olhada no que acontece lá fora, na Europa, na Ásia, no mercado de futuros. A gente precisa saber se vai ter algum evento importante na agenda, se alguém importante vai fazer um discurso, tanto lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, como aqui internamente, né? Isso tudo tem a ver com estratégia. Você vai operar só até o meio-dia? Durante a abertura você não opera? Você atingiu a tua meta, cai fora? Atingiu a meta de loss, cai fora? Isso tudo tem a ver com estratégia. Galera, mas vamos ao que interessa? Porque isso aqui é mais um adendo ao que realmente interessa para a gente, que é falar do ajuste diário dos índices futuros. Vamos para o próximo slide aqui, que vocês vão entender. O Biridin Trader, diariamente, aparece nos gráficos dele, tanto do mini índice quanto do mini dólar, essa linha horizontal preta aqui, olha. No caso aqui, ela foi um suporte, quer dizer, o preço veio aqui de cima, bateu nesse ajuste aqui, olha. Essa linha horizontal preta e subiu, ok? Aqui, pelo contrário, foi uma resistência, né? No mini dólar aqui, o preço vinha de baixo, bateu no ajuste, refletiu, veio uma segunda vez, bateu no ajuste e refletiu, quando finalmente ele rompeu. Ou seja, você vem aqui, colocar uma compra aqui, a chance de ter algo longo é pequeno, ok? Assim como o preço vinha caindo aqui. Você colocar uma venda aqui, de primeira, você corre o risco de tomar na cara. Já essa outra linha preta horizontal, também ajuste, demonstra aqui que o preço chegou aqui, ele não refletiu para baixo, ele ficou zanzando aqui em cima, em equilíbrio. Ou seja, os touros e ursos, os tubas, os tubarões do mercado, que tem força de movimentar o mercado para cima ou para baixo, ficaram aqui num cabo de guerra, os ursos puxando para baixo, e os touros puxando para cima por um determinado período de tempo, né? Vamos ver aqui, falar um pouquinho, galera, no próximo slide, sobre uma introdução no que, qual é o propósito dessa apresentação, ok? Os próximos slides aqui, basicamente, eles visam fazer uma breve explicação do que vem a ser esse tal de ajuste diário, para que ele serve, ok? A gente quer aqui arrematar alguns conceitos que são encontrados no YouTube, aí, de uma maneira geral, né? No YouTube a gente encontra muita coisa, como calcular o ajuste, né? O que é o ajuste? Ele serve para quem carrega a posição de um dia para o outro, e assim por diante, ok? Mas aqui a gente visa, principalmente, mostrar a importância dele nas nossas operações diárias, ok? Desses índices futuros, particularmente no mini índice e no mini dólar, ok? E ajuda a entender melhor o posicionamento dos tubarões, dos tubas, os touros e ursos. Normalmente, quem fica swing tradeado de um dia para o outro, em função do valor da margem, que a gente vai ver aqui, do lado direito aqui da nossa tela, com esse fundo azul, normalmente são grandes investidores. Tesourarias de bancos, fundos institucionais, até algumas pessoas físicas e jurídicas, mas que têm muita grana, né? Nós aqui, piabas, lambares e sardinhas aqui, a gente não costuma carregar pelo menos um grande número de contratos de um dia para o outro, ok? E também o ajuste, ele pode auxiliar a gente a fazer alguma coisa e ser auxiliar do setup Snap382 na tomada de decisão. comprar ou vender ou não fazer nada, como acabamos de ver no slide anterior. A motivação do ajuste diário, galera, feito pela B3, pela Bolsa de Futuros e Mercantil e Futuros aqui, a Bovespa, né? Ela basicamente, ela visa nivelar o preço aqui dos comprados e vendidos, ok? E por que a B3 faz isso diariamente? Porque o nível de alivacagem é muito alto, ok? Por exemplo, ações, normalmente você compra ela, sei lá, R$ 50 mil em X ações aí de uma empresa qualquer. Você realiza o lucro dela ou a perda quando você vende ela. Você fica alguns dias, algumas semanas, alguns meses, você fecha a fatura quando você se desfaz desses papéis. Diferente aqui dos índices futuros, particularmente do mini índice, do mini dólar. Por quê? Digamos que o índice, por exemplo, está em mil pontos. Hoje, particularmente, foi... Eu estou aqui na noite de 8 de julho de 2019, é uma segunda-feira, os mercados já estão fechados quando eu estou fazendo esse vídeo aqui. Amanhã, 9 de julho, feriado no estado de São Paulo, não teremos negociação, negociações na B3, mas, por exemplo, o mini índice, ele fechou aqui na faixa de R$ 105 mil hoje, mas supõe que ele fechou em 100 mil pontos, ok? Cada contrato de mini índice vale R$ 0,20 centavos. Ou seja, em dinheiro, um contrato de mini índice vale R$ 20 mil hoje. As corretoras, no day trade, ela permite alavancagens astronômicas. Por exemplo, tem corretora aí que ela... Você tendo R$ 25 na sua conta, você consegue tradar a variação do mini índice. A variação, você não vai carregar de um dia para o outro, mas durante o dia no intraday, as corretoras, elas conseguem te dar uma alavancagem muito grande no day trade. E essa alavancagem, essa grana que tem que ficar na sua conta, ela aceita que seja em dinheiro, em CDB com liquidez diária, em ações que você pode manter junto a essa corretora, ou alguma aplicação em tesouro direto, ok? Já para você carregar de um dia para o outro, no swing trade, um grande investidor, ou até, como eu repito, com algumas pessoas físicas ou jurídicas, para cada contrato de mini índice, você precisa deixar na sua conta não os R$ 20 mil, mas apenas, por exemplo, algo em torno de R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 500. Isso varia de corretora para corretora, onde a alavancagem é bem menor. Vamos aqui para o próximo slide, falar um pouquinho mais? O conceito, galera, como eu falei, do ajuste que é feito diariamente, a liquidação de um papel maçã é feita quando você se desfaz do papel, porém, nos índices futuros, mini índice, mini dólar, essa liquidação é feita diariamente, mas baseado no quê? No ajuste diário. Esse ajuste diário visa você nivelar os investidores comprados e os vendidos, os touros e os ursos, nesses índices futuros. E valem, naturalmente, somente para os investidores swing tradeados, ou seja, aqueles que carregam posição de um dia para o outro, ou de um dia para os próximos dias, onde serão liquidados a pedido pela plataforma, pela mesa, você fica quatro dias, cinco dias, uma semana com X contratos do mini índice. Determinados cinco dias você ou realiza lucro ou prejuízo, liquidou. Porém, diariamente, ele é feito uma conta de chegada. Não serve para day trade, como eu acabei de falar. O horário onde esse ajuste é feito, tanto para o mini índice quanto para o mini dólar, eu vou falar mais na frente, ele é feito nesse horário. Mini dólar entre as 15 e 50 e as 16 horas, mini índice entre as 17 e 17 e 15, exceto no horário de verão, salvo, horário de verão, onde normalmente o mini índice é feito nos minutos finais do fechamento do dia, no pregão. O lucro ou prejuízo, como eu falei, ele é liquidado diariamente, diferentemente das ações, estou sendo repetitivo aqui, onde as mesmas são liquidadas nas datas onde é feita a realização de lucro ou prejuízo. O que quer dizer é o seguinte, se o preço do determinado ativo, da posição de investidor, ela está contra ele, em relação ao ajuste, ou melhor, a favor dele, em relação ao ajuste, ele será creditado, ele vai ganhar uma grana no final do dia. Por outro lado, se o preço do ativo está contra o preço do ajuste, onde ele está posicionado, ele será debitado, vai ser retirada uma grana da conta dele. Em ambos os casos, esses tubas, esses touros, esses tubarões, esses touros que estão comprados, esses ursos que estão vendidos, carregarão a sua posição no 0 a 0 para o dia seguinte, começando um novo ciclo. E eles começarão a partir, o seu novo dia, a partir do nível do ajuste, como a gente pode ver a partir dos próximos slides aqui com o exemplo. Nada melhor do que exemplo para a gente entender melhor. Exemplos aqui de mini índice. Suponha aqui, galera, que a gente, vamos trabalhar com um contrato, ok? De mini índice, ok? Suponha que um touro aqui, ele comprou, ao longo do dia, um contrato no nível dos 80 mil pontos. O fechamento do dia foi nos 81 mil. Ele não vai ganhar em cima de mil pontos, mas em cima da diferença dos 80 mil para o ajuste. Suponha que o ajuste foi nos 80 mil e 800, ok? Então, ele será acreditado em 20 centavos em cima dos 800 pontos. Estamos falando de um contrato, hipoteticamente, de mini índice. Ele será acreditado em 160 reais. No dia seguinte, ele começará o dia comprado no nível do ajuste, no 80 mil e 800. Se continuar subindo, beleza, ele vai ganhar dinheiro. Mas se cair, ele vai ser debitado no final do próximo dia, em função do ajuste do próximo dia. Exemplo 2, operação de venda de um uso aqui. Suponha que ele vendeu nos 80 mil, ok? O fechamento do dia foi nos 81 mil, né? Porém, o ajuste, ele ocorreu nos 80 mil e 500. Ele está vendido. Ou seja, ele perdeu aqui mil pontos e, em relação ao ajuste, 500 pontos. Então, ele será debitado de 20 centavos em cima dessa diferença de 500 pontos. Ou seja, ele será debitado de 100 reais. Sairá da conta dele, repito, hipoteticamente, falando aqui de um contrato de mini índice, em 100 reais. No dia seguinte, ele iniciará as suas operações vendido, não no fechamento, mas no fechamento que foi em 81 mil, mas no 80 mil e 500. E assim por diante, galera. Vamos para o próximo exemplo que a gente vai colocar aqui agora. Vamos que vamos. Esse exemplo aqui, galera. Esse exemplo 3. Operação de venda no urso. Ele vendeu 80 mil. O fechamento do dia foi nos 79 mil, ou seja, mil pontos de diferença. Porém, o ajuste foi 100 pontos mais para baixo ainda, 1.100 pontos. Ele vai ser, como ele está vendido, ele vai ser creditado em 20 centavos vezes 1.100, o que dá 220 reais. No dia seguinte, ele começará vendido no preço do ajuste. Ou seja, se o mini índice continuar caindo, ele vai continuar ganhando. Exemplo 4. Operação de compra, touro aqui. Comprou 80 mil. Fechamento foi a 79 mil. Mil pontos abaixo. Ou seja, ele está comprado, ele está tomando na cabeça mil pontos. Porém, o valor do ajuste foi mais para baixo ainda, nos 78 e 900. Ou seja, ele vai ter que ser debitado no final do dia, para ser zerado e nivelado, 1.100 pontos. Então, 20 centavos vezes 1.100, ele vai ser debitado, ele tem que pagar 220 reais. No dia seguinte, ele vai iniciar o dia comprado no valor do ajuste. Se subir daí, beleza, ele vai continuar, ele vai ganhar. Porém, se cair daí, ele vai continuar perdendo dinheiro. Primeiro, normalmente, galera, quem carrega posição de mini índice e mini dólar e índices futuros de uma maneira geral, são grandes investidores. Por isso que a gente se chama de ursos e touros. São tubas, ok? São tubas que têm o poder de movimentar o mercado. Daí vem a questão da importância do valor do ajuste. Ou seja, já falei aqui que o valor do ajuste, o cálculo do ajuste, ele é uma média ponderada do preço por quantidade de contratos, negociado nesse período aqui, entre as 15h50 e as 16h. Já no mini índice, a mesma coisa, só que entre as 17h e 17h15, exceto no horário de verão, que normalmente fica para o final do dia. Onde encontrar esses valores, galera? Ok? Algumas plataformas, como o Profichart, ele traz já esse valor no final do dia. Mas no Google, se você digitar o que está aqui, galera, olha, aqui nesse site da BMF aqui, a gente consegue obter esse ajuste e já colocar na nossa plataforma no final do dia, lá pelas 19h, 20h, ele costuma ser atualizado, ou no dia seguinte, antes da abertura do mercado de futuros. Vamos dar uma olhadinha aqui, que cara que tem esse site aqui da BMF? Abrindo o site aqui, galera, ele tem aqui, olha, vários tipos de mercadoria, né? Peso argentino, dólar, futuro, boi gordo, tudo índices futuros aqui, milho, franco suíço, blá, 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 mas vamos no dólar aqui, por exemplo, dólar. Agora no mês de julho, a gente, olha, o DI, que é juros futuros, né? Aqui caminha com dólar. Agora no mês de julho, a gente está tradando aqui a série Q19, Q de queijo 19. Você vê, olha, hoje é 8 de julho, já fechou o ajuste, ele saiu aqui, olha, o ajuste de sexta-feira, hoje segunda-feira, 8 de julho, né? Foi 3,825, ok? Já para a quarta-feira, uma vez que amanhã 9 de julho é feriado, ele vai estar no nível de 3,812,34. Esse número, esse valor é o que tem que ser colocado na plataforma de vocês, que o Biridim faz isso todos os dias e coloca aquela linha horizontal preta. Vamos olhar aqui o mini índice agora, lá para baixo? Aqui, olha, índice Bovespa. Série Q de queijo também. De sexta-feira foi na faixa do 104,658, já hoje, segunda-feira, 8 de julho, fechou na faixa do 105,137, ok, galera? Finalmente, galera, para a gente fechar aqui a importância, né? Já falei aqui que todos os iuros começaram 0 a 0, repito, só vale para aqueles que carregam posição de um dia para o outro ou para outros dias. O day trade, a liquidação é feita diariamente e beleza, ok? Porém, como eu falei, que são tubas, são investidores poderosos que podem movimentar o mercado, ok? Os touros brigarão no dia seguinte para que o preço fique acima daquele valor do ajuste, puxarão para cima, e os ursos brigarão para que o preço permaneça abaixo do ajuste. Ou seja, os touros ganharão grana se o preço ficar acima do ajuste, aquele swing trade dados, e os ursos ganharão grana se o preço ficar abaixo. Conclusão, o valor diário do ajuste é o ponto de equilíbrio entre esses tubas aí. Ou seja, se o preço fechar, ou se por acaso o mini índio ou a mini doleta aqui ficar o dia inteiro, o preço dela ficar o dia inteiro em cima do ajuste, ninguém ganha, ninguém perde, ok? Ok? É isso aí. Não é raro a gente observar que no final do pregão, normalmente o preço, principalmente do dólar, a gente vê isso, ele sempre fecha perto do valor do ajuste do dia. Você, ok? O mini índice também, né? Ou seja, no próximo do ajuste que vai servir para o dia seguinte, ou seja, o ajuste que foi fechado nesse dia. Ok? Finalmente aqui, galera, vamos, só para a gente sacramentar aqui e fechar, né? Ou seja, quando a gente está tradando aí no dia a dia, no intraday, é importante que a gente observar o quanto que o preço está afastado desse ajuste aqui, porque ele pode ser uma barreira natural de primeira. O preço, normalmente, nunca passa direto assim. Ele passa, mas não é muito fácil, é um pouco difícil, ok? Então, o que quer dizer o quê? Quando, suponha que o índice aqui abriu hoje com um baita de um gap lá para baixo, mil pontos, mil e quinhentos pontos longe do ajuste. Então, significa que o elástico está muito esticado, então, não é recomendável você continuar vendendo, por exemplo, se ele abrir o gap down, se ele está muito longe do ajuste. Ele pode até cair, mas talvez o alvo não seja muito longe. Ou seja, a tendência é que esse elástico volte para o preço próximo do ajuste, ok? A mesma coisa para baixo, ou seja, se ele está muito abaixo, como eu acabei de dizer, a expectativa é que ele não vá muito para cima, ou seja, se o preço está para baixo, está subindo, subindo e chegou no ajuste, a expectativa é que ele não atropelhe esse ajuste e vá para cima muito, pelo menos de primeira, ok? A mesma coisa se o preço está acima do ajuste. Tem um errinho aqui, se ele está acima do ajuste e ele vem caindo, caindo. Quando ele encontra o ajuste, normalmente de primeira ele não rompe, porque ele encontra um suporte. Galera, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Gostaria só de mostrar mais uma ilustração aqui, que chama aqui os três pilares de sobrevivência para traders. A saber, a parte técnica, estratégia que responde por menos de 20% do sucesso ou fracasso dos traders, a psicológica, essa sim, ela costuma ser acima de 80%, gerenciamento de risco, normalmente abaixo de 20% e todos lutam, uma grande maioria luta para subir essa escadinha aqui e ter o sucesso do trader profissional de uma maneira geral. Galera, era isso que eu tinha para falar. Obrigado por me aturarem por essa cerca de meia hora e um pouquinho mais, ok? E até um próximo vídeo. Não se esqueçam de deixar o like de vocês aos novos visitantes. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receberem novas postagens, novas notificações. Abraço em todos e até um próximo vídeo. Fui! Galera, se gostaram desse vídeo, curtam com like, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receberem novas notificações, façam uma boa ação, indiquem para alguém, assistam também aos três pilares de sobrevivência para traders e o setup Sniper 382 explicado didaticamente. Esses dois vídeos poderão fazer toda a diferença nas suas vidas de traders profissionais. Um forte abraço em todos e muitíssimo obrigado!